A primeira-dama, Michele Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada há pouco pelo Palácio do Planalto. Segundo nota divulgada pela presidência, Michele está bem e segue todos os protocolos estabelecidos. O texto informa ainda que a primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República. Lembrando que o presidente Bolsonaro testou positivo para a doença no começo do mês, mas já está recuperado.